no partido, no caso, né? Não, na verdade é o seguinte, ele disputou uma prévia e essa prévia que ele disputou, ele simplesmente até venceu. Uma prévia que foi muito contestada e essa prévia que ele se contestou, que foi contestada, ele acabou ganhando, filiou muita gente aqui em São Paulo, enfim. Foi um negócio assim que ele achou que aquela prévia dava a ele a condição de ser candidato a presidente. Só que ele esqueceu de uma coisa, ele esqueceu de combinar com o eleitor, né? O eleitor não estava aprovando, ele não estava ganhando consistência. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, em primeiro lugar, não tem na história do Brasil um governador de São Paulo que virou presidente da República em eleição direta, né? Cadê? Todos tentaram, né? O Hércia tentou, o Covas tentou, o Alckmin tentou, o Serra tentou. A história não é assim. O Dória se olhasse um pouquinho a história, aliás, o único governador que se elegeu presidente foi o Collor, né? E se elegeu por causa daquela história da eleição solteira, caça aos Marajás, aquela coisa toda. O tempo de eleição também era bem maior, né? Bem maior, tem tudo. Então, nenhum governador de São Paulo se elegeu. Se você olhasse, analisasse a história, já viria. Não é ser governador que é a prerrogativa para ser candidato a presidente. Você veja bem, o Fernando Henrique nunca foi governador, nunca foi prefeito. O Lula foi deputado. O Fernando Henrique foi senador, o Lula foi deputado. Né? Nunca foi nada. A Dilma nada, nem vereadora foi. Né? Aí, o Bolsonaro era deputado. Então, não é governador. Eu não me lembro governador presidente de Socorro. Então, o fato de ser governador não é passaporte ou prerrogativa de candidatura. Ele tem que ter alguma coisa que ele consiga enquadrar a população no pensamento dele, né? Que ele possa ser enquadrado naquilo que a população espera. Enfim, é um conjunto de fatores que não tem nada a ver com exercício. Pelo contrário, ser governador de São Paulo, às vezes pode até atrapalhar. São Paulo é muito forte. Então, os outros estados podem achar que o governador de São Paulo vai ser preponderante para São Paulo no exercício de sua presidência. Isso até atrapalha em outros estados. Então, não sei se necessariamente ele... Salve, salve, família! Aqui é o quadro do Guarulhos Podcast. Se você assistiu esse corte até agora, se inscreve no nosso canal, família. Dá aquele like, compartilha para fortalecer a gente, entendeu? Se inscreve também no nosso canal oficial, Guarulhos Podcast. Segue a gente no Instagram.